A idade mínima da aposentadoria vai aumentar mais uma vez no ano de 2024. Desde 2019, quando foi aprovada a reforma da Previdência, as regras têm sofrido uma progressão de idade a cada ano. Confira na reportagem de Emerson William. A Euclernir trabalha desde os oito anos de idade. Já foi babá, empregada doméstica, auxiliar de linha de produção e auxiliar de serviços gerais. Nem sempre ela trabalhou de carteira assinada, mas quando soube dos benefícios, ela fez questão de ir atrás de seus direitos e, desde então, não parou de contribuir com o INSS. Hoje, mesmo aposentada, ela ainda precisa ir atrás de outras fontes de renda para conseguir se manter. Às vezes as pessoas falam assim, mas você aposentou, você ganhou um salário mínimo, porque você não precisa fazer mais nada. Não, mas às vezes a gente faz sim. Você tem que trabalhar, porque às vezes não dá, porque a gente paga aluguel, né? Aí já vem água, luz. Então, é pouco. Só que é um dinheiro que compensa a correr atrás, porque a gente trabalhou e é merecido, né? Porque quem trabalha tem seus direitos para receber esse salário. Euclenir deu entrada no processo de aposentadoria no ano de 2022, quando já estava valendo as regras da reforma da Previdência, sancionada em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ela se aposentou através da regra por idade, quando já tinha 61 anos. O processo foi feito todo online, mas foi longo e demorado, como ela conta. Eu já tinha mais ou menos uns 20 de contribuição. Então, as pessoas têm que contribuir para poder sair o mais rápido possível. Quando não contribui com esse benefício, é mais complicado ainda, sabe? Demora muito mais, porque a exigência deles é muito, assim, para as pessoas, sabe? Às vezes exige muita documentação e tem que estar certinha. O texto da reforma da Previdência prevê a progressão de idade e tempo de contribuição de acordo com os anos, até chegar à idade mínima de 62 anos para as mulheres em 2031 e 65 anos para os homens em 2027. Para o ano que vem, a idade mínima, que está atualmente em 58 anos para mulheres e 63 para homens, vai aumentar. As novas regras para a aposentadoria já irão começar a valer a partir do ano de 2024. A idade mínima para as mulheres será de 58 anos e 6 meses para se aposentar. Já os homens, será de 63 anos e 6 meses de idade. A alteração também vale para a regra de pontos, como explica a gerente da agência do INSS em Três Lagoas, Rosane Balerini. Somado ao tempo de serviço, tem que ter uma pontuação mínima, 101 pontos para o homem, não é 101 anos, é a somatória do tempo de contribuição mais a idade e para a mulher, 91 pontos. Quem deseja consultar se pode entrar com o pedido de aposentadoria, tem a opção de acessar o aplicativo do órgão como orienta a Rosane. Hoje a gente tem um aplicativo, inclusive nós fornecemos as senhas sem prévio agendamento, só comparecer na agência, no horário de atendimento, munir documento de identificação, nós tiramos uma senha inicial, a pessoa baixa o aplicativo no celular. Você até comentou, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade com tecnologia, mas sempre tem um filho, um neto, um amigo que pode fazer isso, então baixa o aplicativo, através do aplicativo ele consegue fazer a simulação do tempo de serviço. Aparece tudo, tá? Aparece inclusive a simulação da renda mensal. E se já tiver direito, ele pode fazer o requerimento pelo próprio aplicativo. A consulta também pode ser feita através da central telefônica 135, de segunda a sábado, entre 6 da manhã e 9 da noite, horário de Mato Grosso do Sul, onde será atendido por um representante do INSS. O calendário de pagamentos para o próximo ano já está disponível para quem recebe o benefício. A consulta pode ser feita pelo aplicativo, pela central 135 e pelo site meuinss.gov.br. A consulta pode ser feita pelo aplicativo, por um exemplo,